Primeira proposta que eu fiz ela não aceitava E a segunda eu nem tentei Mas vi ela recusar vários do meu lado E te fiz o convite me leva embora pra casa E um dia de cada vez Mas eu sei que tua hora tá marcada 2018 do ano, a nova discurso Passou dois anos, 20 e 20 e vê lá Quem diria que o menor de ontem é de hoje O menor que você vai casar Fato claro, quero você bem perto Porque de longe eu enxergo meu fim As vezes que eu fiquei com medo Foi você que tirou ele de mim Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o queiro eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Digo que ela é bem moderna, Luizvin, nossa discreta Borbari na bolsa dela, cabelo da soneira Ela de vela vai na favela, dona da própria matéria É doutora de fiela, é criminal e crimino ela Suraguilali, com pouco de sagui Te ofereço bem mais que um drink Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Que é esa neve que ela é branca Andra Suraguilali, com pouco de sagui Te ofereço bem mais que um drink Eu te dou um carinho, eu te dou um carinho Eu te dou um carinho, eu te dou um carinho Obrigado.